Fala galera, aqui Aqui é o Alex E vocês estão trazendo mais um vídeo para o canal Dessa vez eu vou trazer o react Do episódio 74 da série paraíso Então, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal Ative o sininho Deixe esse like, então bora começar em 3, 2, 1 E Começando Olha, a gente fica chegando na queda Se preparar galera Pessoal Onde que a gente está? Vamos Liz, eu acho que a gente está perto Será que aqui é em cima Onde a gente viu aquele negócio no começo? Sim, com certeza, eu vi ali Quando a gente passou ali naquela grade Eu vi aquele cubo de gelo Vamos lá, vamos lá Ali, está vendo? É mesmo, mas o que será que tem ali? Não sei, vamos ver aqui Se tem alguma coisa Vamos ver Afra, hein? Afrinho Afra, hein? Nada, ilumina aqui Opa Beleza, ilumina aqui, ilumina aqui Ilumina Aqui também Beleza Parece que não tem nada Aqui embaixo? Parece que aqui não tem nada também Ó, mais baús Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nada E Nada Bom, a gente precisa Não sei, cara Clica ali Clica ali naquele negócio Aperta onde? Aqui, nessa Ó, clica na alavanca Que alavanca, cara? Aqui em cima Tem uma alavanca, ó É a luz aqui, cara Já fiz isso Ah, ok A gente precisa achar o Afrinho De qualquer jeito Afrinho 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 Caramba Ó, uma escada ali Será que leva até lá em cima? Não sei, não sei Vem devagar Deita Deita, deita, deita Afrinho 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 Cartureiro Aqui, aqui Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Aqui, vem por aqui Aqui Ok Ok Calma Já sei Vou usar aquelas Aqueles estranhos que a gente tinha Lembra? Ah, ok Ok, pulei Ok Calma Calma Tá ali, tá ali, tá ali O que, o que? Ai Faz barulho Aquele bicho lá O Billy Era o nome dele, acho Olha ele ali, ó Olha ele ali, ó Eu vi, eu vi, eu vi Faz silêncio Faz silêncio Eu tô com medo Eu tenho um pedaço de coisa aqui pra gente entrar Vai, vai, vai Ok Você vai morrer Afrinho 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 Aqui embaixo Afrinho 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 Calma Afrinho 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 Droga Acho que ele tá Responde, Afrinho Acho que ele tá desmaiado Não sei Acho que a gente vai ter que entrar lá rápido Já sei Ele deve tá aqui por terminha Você toma cuidado dele Você cuida dele Tira ele dali rápido E eu cuido daquele monstro Ok, ok, ok Toma cuidado Vamos lá Ok Você é aqui? Sim Eu vim pra salvar meu amigo Você não tinha que ter falado com ele Você não tinha que ter mexido com ele Vocês não sabem de nada Você que não sabe com quem você tá mexendo Você acha que a gente não sabe que o mago que tá por trás de tudo isso, né? Sim, ele está Porém Está tudo planejado Ah é? Só que você não conta Você não conta com isso Acho que já era Será? Acho que já era Matou ele? Sim, tá tudo descongelando Tu não olhou o polho dele, né? Não, 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 não Tá tudo descongelando A gente tem que ir embora daqui A gente tem que ir embora daqui rápido Afrem Afrem Oi Tá tudo bem? Não Não tá bem Eu tô morrendo de frio Pega a minha armadura Pega a minha armadura Ela vai te esquentar um pouco Beleza Ai, caramba Vamos, vamos, vamos A gente precisa sair daqui rápido Ai Como é que a gente vai sair daqui? Não sei, não sei, não sei, não sei Pera Eu tive uma ideia Calma Tem que ter alguma coisa Já sei Acho que dá pra gente pular Acho que dá pra gente pular Você é doido? Dá pra gente pular, calma Aqui no lugar certo Ai, caramba No lugar certo A gente consegue pular 3, 2, 1 E aaaaaa Ok Pode vir Rápido Rápido Boa É só você agora, Luiz Boa Boa Conseguimos Conseguimos Tamo fora E agora? Tamo fora daqui Agora a gente precisa achar aquele Maldito daquele mago Tá, pra onde ele foi? Pro único lugar que a gente não foi Pro único lugar que a gente não foi Pra aquela montanha, lembra? A floresta Ele que enfeitiçou Pra esse castelo Esse castelo Ele que criou tudo Talvez aquilo tudo seja uma ilusão E aquele lugar Pra onde o Luiz foi Aquela luz e tal Ele que também planejou tudo isso O único lugar Que ele não fez nada Foi pra onde ele foi Que ele não queria puxar a atenção pra ele Ele tá ali Pera, pera, pera É qual direção? Ele tá ali Com certeza É uma montanha, né? Sim Ele tá ali Eu tenho certeza Só que, gente Se ele conseguiu Tudo isso Se ele conseguiu Fazer tudo isso Mudar totalmente A nossa cabeça Eu, por exemplo Quase que cheguei a ponto De morrer, cara Eu vi ilusões Vi coisas bizarras Vi coisas que ele queria ver Eu pensei que era o fim também Pra mim ali Não Não vai ser o fim Pra gente Eu já disse pra vocês Pessoal Já disse pra vocês A gente não vai morrer A gente tem uma tarefa aqui A gente tem uma tarefa Que é vencer o Aerobrine Só que pra isso A gente vai precisar Talvez Matar aquele mago A gente vai precisar Dos itens dele Porque a gente precisa De mais coisas Pra fazer aquela espada Sem aquela espada Fica impossível A gente matar o Aerobrine Tudo bem, então Com mim tudo bem A gente vai ter que ir lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá Ô, Resident Pera, pera O que? Eu já tô melhor Eu tô com isso aqui Eu tô usando a minha Beleza Não tá muito frio mais? Não, eu já tô usando a minha Então tá tranquilo Eu peguei o O molécula de neve O Lib Ele deixou cair Beleza Me diz uma coisa O que? Ele te disse alguma coisa Estranha Ou algo do tipo? Nada que eu lembre Eu já sei Eu não sei se ele falou isso pra você Eu não prestei atenção Mas Ele disse que Tudo isso fazia parte do plano dele Sim, sim, sim Mas isso eu já tinha Eu tinha deduzido a hora Que a gente tava indo te buscar Não é verdade, Luiz? Luiz? Oi Cadê você? Eu tava indo pescar Tô com fome Nossa, eu tenho aqui Coisa pra vocês comerem Aqui Obrigado Mas vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos lá A gente não falou nada Fora aquilo não, Resident Beleza A gente não pode perder muito tempo Porque ele deve tá próximo ainda Beleza Nossa senhora Aqui é o único lugar Que a gente não foi Acho que ele tem que tá Cadê eu tenho certeza Que ele tá aqui, né Que é o único lado Que a gente não foi Foi o único lugar Que a gente não foi, cara Ou senão ele pode sumir Isso, né Ele falou pra mim Que tipo Ele só ia pro Ele ia pro único lado Que a gente não fosse O boneco de neve Falou o Lib Beleza Subam aqui Opa Eita O que foi Eita O que foi, Resident Que aquilo É ele Não sei Que posso dar uma flechada nele Não, não Melhor não Calma Será que é Ei Ei Oi Quem é você Eu sou 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 bruxo Como é seu nome Eu não posso falar meu nome Eu já falei pra vocês Então eu não posso Ficar falando meu nome É você então, né É ele mesmo Eu falei que eu sou bruxo Eu posso virar o que eu quiser Ah, é tu, né Engraçadinho Não tem de fazer nada Você que enfeitiçou a floresta Que quase me matou Que você que deixou Uma armadilha pro Luiz E quase matou ele, né E você também Que quase Mandou seu bichinho de estimação Matar o Afren Isso não me assusta mais Nem, você pode fazer o que quiser Tô ficando nervoso É Você simplesmente não podia Não pode fazer essa espada Por quê? Porque não pode Ninguém tem o poder De conseguir essa espada Assim tão fácil E eu vi que vocês eram fortes Por que você simplesmente Não falou pra gente Ao invés de colocar fogo Na casa e tentar matar a gente Porque vocês não estavam Querendo me ouvir de nenhum jeito Eu tava tentando falar as coisas Você tava me ameaçando de morte E mandando eu ficar quieto É mesmo? Simplesmente não podia fazer É, então Então agora me segue Me segue aqui Senão a gente vai matar você, ok? Só Só deixa bem claro Manda ele Isso Segura ele E vem levando Traz ele pra cá Tá, eu tô segurando ele aqui Olha, você viu que a gente A gente conseguiu sair De tudo que você colocou a gente, né? Então onde vocês vão fazer mais nada? Só anda Tudo interessa Cala a boca Lembrando que eu sou um bruxo Eu falei pra você Que a gente era forte Você duvidou E agora você vai sofrer as consequências Eu não duvidei que vocês eram fortes Eu apenas não quero que vocês façam a espada Não pode fazer Venha Tragam ele Eu tô levando ele Anda rápido Beleza Vai, sobe o filho da mãe Ok Aqui é um lugar legal, né? Uma brisa boa Um vento legal Interessante aqui, não é verdade? Muito bom Vai Vai logo, filho da mãe Anda O que vocês vão fazer? Se você não andar Você vai ter o seu pescoço degolado Fica aí Aí, bem na pontinha Exato Vem, vem, vem Vem mais pra cá Vem Aqui Exatamente Eu não tô Pera Eu vou agitar aqui um negócio pra ele Rezende Sim, isso Se for o que eu tô pensando Não faz isso Eu não tô na minha forma Eu não vou conseguir fazer meus poderes funcionar Eu não tô na minha forma real Anda, vem ali na ponta Cala a boca Anda, anda Eu não tô na minha forma Ah, Fran Sai daí Bom Agora ou você dá os itens Ou você cai Ou você cai Me dá os itens Vai, dá os itens logo Eu não vou dar Eu já falei que não vou dar Vocês podem até tentar me matar Mas vocês nunca irão conseguir os itens Não, não Esse cara é louco Ele morreu Ele é louco Ele se matou, cara Então galera Esse foi o vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o seu like E tchau E tchau